Seja bem-vindo a sua capela virtual. Obrigado a você que já se tornou membro desta capela e se você ainda não se tornou e conseguiu, torne-se membro e receba os cursos, e-books e benefícios de contribuir com essa obra de Deus. Hoje é dia de Santa Águeda, Virgem e Marte. Rezemos. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Do casto sois modelo, do mártir fortaleza. A ambos dás o prêmio, ouvinos com presteza. Louvamos esta Virgem, tão grande e de alma forte, por duas palmas nobre, feliz por dupla sorte. Fiel no testemunho, do algoz o braço armou, e a voz na confiança, o Espírito entregou. Vencendo assim as chagas e seu perseguidor, e o mundo lisonjeiro, a fé nos ensinou. Por sua intercessão, as culpas perdoai, e livres do pecado, na graça, nos guardai. Jesus da Virgem Filho, louvor a vós convém, ao Pai e ao Espírito, nos séculos. Amém. Eu dirijo minha prece a vós, Senhor, e de manhã já me escutais. Escutai, ó Senhor Deus, minhas palavras. Atendei o meu gemido. Ficai atento ao clamor da minha prece, ó meu Rei e meu Senhor. É a voz que eu dirijo a minha prece. De manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós, e permaneço à vossa espera. Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade. Não pode o mal morar convosco. Nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Detestais o que pratico a iniquidade, e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e enganador. Eu, porém, por vossa graça generosa, posso entrar em vossa casa, e voltado reverente ao seu templo, ao vosso templo, com respeito vos adoro. Que me possa conduzir vossa justiça por causa do inimigo. À minha frente aplanai vosso caminho, e guiai meu caminhar. Não há, nos lábios do inimigo, lealdade. Seu coração trama ciladas, sua garganta é um sepulcro escancarado, e sua língua é lisonjeira. Mas exulte de alegria todo aquele que em vós se refugia. Sobre a vossa proteção se regozijem os que amam vosso nome. Porque ao justo abençoai com vosso amor, e o protegeis como um escudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu dirijo a minha prece a vós, Senhor, e de manhã já me escutais. Nós queremos vos louvar, ó nosso Deus, e celebrar o vosso nome glorioso. Bendito sejais vós, ó Senhor Deus. Senhor Deus de Israel, o nosso Pai, desde sempre e por toda a eternidade. A vós pertencem a grandeza e o poder, toda a glória, esplendor e majestade. Pois tudo é vosso, o que há no céu e sobre a terra. A vós, Senhor, também pertence à realeza, pois sobre a terra, como o Rei vos elevais, toda a glória e riqueza vem de vós. Sois o Senhor e dominais o universo. Em vossa mão se encontra a força e o poder, em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce. Agora, pois, ó nosso Deus, eis-nos aqui, e agradecidos nós queremos vos louvar e celebrar o vosso nome glorioso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós queremos vos louvar, ao nosso Deus, e celebrar o vosso nome glorioso. Adorai o Senhor no seu templo sagrado. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder. Dá-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com o santo ornamento. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas, eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa, a sua voz no trovão reboando. Eis que a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor quebra os cedros do Líbano, faz o Líbano saltar com o almovilho, e o Sairion como um touro selvagem. Eis que a voz do Senhor lança raios. A voz de Deus faz tremer o deserto, faz tremer o deserto de Cádiz, voz de Deus que contorce os cavalhos, voz de Deus que devasta as florestas. No seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Que o Senhor fortaleça seu povo e abençoe com paz o seu povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Adorai o Senhor no seu templo sagrado. Leitura breve. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. pois, à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós, cresce também a nossa consolação por Cristo. O Senhor é minha força, Ele é o meu canto. O Senhor é minha força, Ele é o meu canto. E tornou-se para mim o Salvador, Ele é o meu canto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor é minha força, Ele é o meu canto. Como se fosse a uma festa, caminhava a jovem Águeda, com alegria para o cárcere, e pedia ao Senhor, ajudai-me em minha luta. Traz sobre você o sinal da cruz. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque ao seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos, e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, o nosso pai, de concedernos que liberta-os do inimigo. A ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo ao Menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como se fosse a uma festa, caminhava a jovem Águeda com alegria para o cárcere, e pedia ao Senhor, ajudai-me em minha luta. Coloque o seu pedido de oração nos comentários. Glorifiquemos a Cristo, Esposo e Prêmio das Virgens. Cristo, amado pelas Santas Virgens como único Esposo, concedei que nada nos separe do vosso amor. Coroastes, Maria, como Rainha das Virgens, concedei-nos por sua intercessão, que vos sirvamos sempre de coração puro. por intercessão de vossas servas, que a vós se consagraram de todo o coração para serem santas de corpo e de alma, concedei que jamais a instável figura deste mundo nos afaste de vós. Senhor Jesus, Esposo, por cuja vinda as Virgens prudentes esperaram sem desanimar, concedei que vos aguardemos vigilantes na esperança. Por intercessão de Santa Águeda, uma das Virgens sábias e prudentes, concedei-nos sabedoria e uma vida sem mancha. Olhamos com bondade para todas as irmãs da Fraternidade São João Paulo II e de todas as outras irmãs consagradas a Deus. Rezemos. Jesus, Prêmio das Virgens, ouvinos. Rezemos também por todas as pessoas que precisam e que estão em busca de discernir sua vocação. Jesus, Prêmio das Virgens, ouvinos. Pedimos ainda por cada pedido de oração, cada pessoa, cada comentário que tem neste vídeo. Jesus, Prêmio das Virgens, ouvinos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Oremos. glória o vosso perdão em nosso favor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduz à vida eterna. Amém. Meu irmão, meu irmão, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus grupos, com seus grupos de pastorais e movimentos, e também com as pessoas católicas que você ama e gostaria que tivessem uma vida de oração. Deixe o seu like, e vamos juntos, cada dia a mais, nos aproximar de Deus. Deus te abençoe, e viva Cristo Rei.